Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero ensinar a você seis chaves para o sucesso, para o empoderamento. Como pegar a nossa vida, dinamizá-la, não é? A palavra dinamizar vem do grego e significa ter poder, exercer o poder. Então neste vídeo eu quero ensinar a você seis grandes virtudes da pessoa de sucesso, da pessoa que efetivamente quer exercer o seu empoderamento na vida, dentro de instantes. Pois é, nos próximos minutos quero passar para você uma síntese, o que é essencial. Então presta muita atenção para que você possa observar quais são as seis grandes qualidades que fazem de qualquer um de nós pessoas de sucesso. Em outras palavras, eu gosto muito de analisar raízes de palavras, ter sucesso não é simplesmente dar resultados, ou seja, o resultado que seria a importância na sociedade, o dinheiro, o sucesso aparente é importante, mas vem depois. Primeiramente o que nós precisamos é entender que sucesso vem de suceder, ou seja, eu preciso aprender a fazer com que um momento da minha vida se inove, se renove ao anterior, que eu vá sucedendo os meus instantes de uma maneira inovadora, de uma maneira criativa, que eu não fique parado no tempo. Mesmo uma pessoa que tem às vezes já um sucesso estabelecido num grande negócio, como empreendedor, ou em qualquer outro setor da vida, se essa pessoa não se renova, ela não está evoluindo de verdade, não está aprendendo, não está de fato exercendo o seu poder crescente, e sim fazendo o que eu digo como trabalho de manutenção daquilo que já conquistou. Não é o sentido da vida ficar simplesmente trabalhando para não perder o que se já conquistou. O certo é sempre desejar evoluir, crescer, certo? Eu acho que é esse o teu objetivo. Então vamos lá, a partir de agora, falar dos seis grandes pontos de qualidade ou virtudes que qualquer um de nós pode desenvolver e para alcançar o sucesso são fundamentais. Primeiro ponto, criatividade. Presta muita atenção, porque a visão que eu quero passar para vocês é uma visão diferente de tudo que você vê aí fora, porque eu sou metafísico, eu tenho uma visão espiritualista, metafísica, associada à visão filosófica, psicológica e motivacional. A ideia é ensinar você com maior profundidade. Tudo isso que eu vou ensinar é uma síntese de um grande projeto que tem sido um imenso sucesso chamado Dinamizando a Vida, um curso rápido, não é de três meses, mas que transforma, tem transformado a vida das pessoas. Então vamos lá para o primeiro ponto, a criatividade. Criatividade, gente, não é simplesmente desenvolver uma capacidade imaginativa dentro de alguma área artística, não é? Ou de uma profissão como um designer, um publicitário, não, é muito mais do que isso. Criatividade é a capacidade de encontrar novos caminhos na vida, é explorar novos talentos que você às vezes nem imagina que possua, é reprogramar sua autoimagem, é ser capaz de olhar a si mesmo realizando coisas que você nunca imaginou ser capaz. Então a verdadeira criatividade é um poder de se reinventar, não é? O que eu mais vejo que faz com que as pessoas muitas vezes fiquem patinando muito tempo numa vida profissional, numa carreira que não é mais aquela que preenche o coração da pessoa de alegria. E por isso mesmo, por estarem satisfeitos, por estarem infelizes, você não vê mais gosto naquilo, não coloca energia e as coisas não fluem. E o que está faltando para essa pessoa? Perceber que às vezes um ciclo se encerra. E é necessário termos a coragem de recomeçar. Mas não recomeçar sempre do mesmo jeito. Esse é o erro que eu digo que as pessoas cometem. Procuram atalhos para voltarem para o mesmo caminho. Por que não começar um novo caminho? Por que não olhar para a vida como um constante renascimento? Então a criatividade é uma capacidade de realmente se desvencilhar de qualquer orgulho, de qualquer preconceito e auto-preconceito. O auto-preconceito é essa auto-imagem que você coloca negativa sobre si mesmo, do tipo ah, eu só sei fazer isso, ah, eu estudei para isso, não é? Então você cria limitações. Vamos quebrar tudo isso? Quebrar a vaidade, quebrar o orgulho e nos permitirmos começar algo totalmente inédito. Mas que tem um lado teu ali, latente no teu coração, que pede para experimentar aquele novo trabalho, aquela nova forma de conduzir tua vida profissional. Talvez até transformar um hobby, algo que você goste muito, numa nova profissão, até numa nova empresa, num empreendimento seu. Então a criatividade, que eu estou aqui logicamente resumindo bastante nesse vídeo, é um ponto que pode ser desenvolvido. Para concluir esse primeiro ponto, eu quero dizer para você o seguinte, sabe qual é a chave da criatividade para que ela flua e aflua, não é? Que ela consiga vir do nosso subconsciente para o nosso consciente? Liberdade de ser você mesmo. Exatamente. Se você for uma pessoa que quebre tudo que te agrilhou, te aprisiona, te acorrenta ao passado, quanto mais livre o ser humano, mais criativo ele é. E pode prestar atenção, quanto mais você, na sua educação, tenha sido tolido, podado, quanto mais você hoje continua se podando, colocando sempre com raiva, às vezes, uma série de proibições. Pode prestar atenção, aquelas pessoas que quando alguém do lado, às vezes familiares, amigos, sugerem uma saída diferente para dar uma solução financeira, algo assim, a pessoa fica com raiva, porque ela não aceita que ela seja capaz, como se ela não fosse merecedora e ela acaba dando uma resposta grosseira, estúpida, como quem diz assim, você não sabe de nada, eu não sou merecedor, eu não tenho possibilidades e tem, mas o condicionamento martela no subconsciente dessa pessoa, que ela não pode, e pode. Então, na verdade, está tudo na tua mão. Se fazer livre e a criatividade vai fluir, tenha certeza disto. Segundo ponto, segunda chave do sucesso é a liderança. Mas vamos além do que se tem dito aí fora sobre isso, ok? Liderança, no meu entender, naquilo que eu quero ensinar para você, não é apenas a liderança de grupos, é a autoliderança, é ser um líder na própria vida, melhor ainda, não é, é ter autoridade, como eu sempre digo, a palavra autoridade vem de autoria, ou seja, eu sou o autor da minha história, isso faz um líder, eles escreveram a própria história e protagonizar, não deixar com que os outros protagonizem, não fique vivendo pela vida dos outros, nunca se anule. Então, a grande liderança, gente, ela começa e ela é exercida em grande parte na nossa vida particular. Não coloque liderança como uma qualidade somente aplicada, como eu disse, a equipes, não é? Claro que se você é um bom líder na própria vida, você tem autoconfiança, você tem independência, você tem gentileza, você tem respeito. Então, você tem qualidades que servirão muito bem no trabalho de equipe. Mas, acima de tudo, ser líder significa autodomínio, autocontrole, percebe? Então, a liderança, quando ela existe numa pessoa, muitas vezes ela até é calma, ela é silenciosa. A liderança nem sempre ela é algo que se evidencia no primeiro momento, mas a pessoa, ela é focada, ela é determinada, ela é uma pessoa que tem constância, como eu disse, que tem calma, que tem serenidade para lidar com as situações. Então, a verdadeira liderança, pode-se dizer, ela vem através do autoconhecimento, da autoestima elevada. É preciso ganharmos autoestima nos conhecendo e nos valorizando. A partir daí, você vai crescendo na sua liderança. Tira aquela imagem, sabe? Autopreconceituosa de que você, não, você é tímido, ou então você não é, sabe, você é muito quieto, você não tem, você não dá para isso. Todas as pessoas têm a capacidade da liderança. Todos esses seis pontos que eu estou abordando aqui agora nesse vídeo, um vídeo muito rico de informação, é para que você consiga destravar tua vida profissional e financeira, não é? Então, é muito importante que você entenda, o medo impede você de ser um grande líder. Cure-se do medo, o medo de se mostrar, o medo de ser quem você é, o medo da crítica e a tua liderança vai se apresentar na tua vida, te dando base para construir a sua independência, a sua individualidade financeira, profissional, social, em todos os campos da vida. Terceira chave do sucesso, do poder, é a afetividade, exatamente, inteligência emocional. Afetividade em alto nível significa saber, por exemplo, olhar as pessoas sem preconceito, saber criar aliados, não olhar as pessoas como pessoas que estão disputando espaço com você, competidores, essa visão de separação, de inimizade, de disputa constante, impede você de criar grandes amigos e aliados que poderiam trazer para você suporte para os teus sonhos, para os teus objetivos, que poderiam trazer para você oportunidades, porque nós não temos sozinhos tudo nas mãos. Nós temos o poder de criar aqui no nosso coração a fé e o poder da atração dessas pessoas e oportunidades, mas nós precisamos uns dos outros. Então, a afetividade como qualidade fundamental para que uma pessoa tenha muito sucesso significa inteligência emocional para que você crie elos afetivos sem preconceitos. De novo, tem que ter um trabalho de cura e um trabalho de limpeza emocional para tirar do subconsciente as cargas de preconceito que você, às vezes, vem alimentando por toda a sua vida. Quarta chave do sucesso, gente, é a resiliência. O que é a resiliência? Um conceito hoje em dia tão dito, tão falado, é tão falado sobre isso. E a resiliência é aquela qualidade, a palavra resiliência vem da física, se refere aos materiais que, em condições adversas, por exemplo, de pressão, temperatura, se deformam, mas que depois podem voltar à forma original e restabelecerem a sua essência. Da mesma forma, o ser humano resiliente é aquele que, mesmo passando por obstáculos, por sofrimento, por dificuldade, por perdas, ele consegue até deforma, ou seja, ele pode até se deixar um tanto modificar, mas não tanto ao ponto de quebrar. Ele volta à própria forma. Por isso que eu sempre comparo o resiliente com o bambu. O bambu taquara, aquele que tem raízes profundas, e mesmo quando se dobram, se vergam com as tempestades, restabelecem a sua forma original, passada a tempestade. Então, na verdade, nós temos que ter essa capacidade, que significa em outras palavras, né? Como conseguir isso? Maturidade emocional. Maturidade para saber, por exemplo, se frustrar, saber se frustrar, saber lidar com os nãos da vida, entender os nãos, não como o fim das suas chances, não como um fracasso, nunca. Talvez como derrotas. Derrotas não são fracassos. Derrotas são momentos pontuais, circunstâncias em que as coisas não dão certo. Mas dentro de você, enquanto você permanece firme e focado nos seus sonhos, uma derrota é só aprendizado. Nunca fracasse, apesar das derrotas. São conceitos diferentes. A derrota, como eu costumo dizer, eu gosto muito das raízes das palavras, derrota significa mudança de rota, enquanto fracasso significa se colocar fraco e impotente diante da vida. Então, ser resiliente é possível quando eu aprendo a lidar com os nãos da vida, tendo dentro de mim ideais, sonhos que não se quebram. Outra chave fundamental, a quinta chave para o sucesso, para que você alcance, especialmente o sucesso na vida profissional, financeira, social, é uma boa comunicação. Comunicação, turma, é muito mais do que simplesmente você saber falar em público. É a ideia comum, não é? Que a maioria das pessoas tem. Sabe o que é verdadeira? O que é a verdadeira comunicação? É a capacidade de ser tão transparente que você expressa para o mundo a tua verdade e a tua energia. Quando você emite para o mundo sinais bem definidos, e aí já entra a lei da atração, você tende a atrair da vida pessoas realmente afins com você. Se você emite, por exemplo, para o mundo, uma autoimagem positiva de quem confia em si, nos seus dons, nos seus talentos, nas suas ideias, você vai achar pessoas que irão te escutar. Porque a tua comunicação é transmitida com nitidez. Então, naturalmente, as pessoas conseguem escutar, digamos, a sua mensagem. É mais do que uma comunicação verbal ou não verbal. É uma comunicação que eu diria que começa num plano energético, telepático até. Também inclui, nesse ponto da comunicação, saber ouvir. E saber ouvir também não é apenas ter paciência e prestar atenção no que o outro diz. Saber ouvir é a capacidade de interpretação. Para isso é importante você ser, digamos, um bom terapeuta, independente da sua profissão. Conhecer de psicologia humana para que você entenda as verdadeiras, as reais intenções por trás, muitas vezes, de condutas que não são óbvias. Porque as próprias pessoas, muitas vezes, não falam exatamente aquilo que sentem e que pensam. Então, saber ouvir com muita profundidade, promovendo aquilo que eu chamo de leitura energética e saber transmitir também uma ideia clara, um sentimento claro, isso tudo é fundamental para que você crie uma ótima comunicação com o mundo, de um modo geral. E para encerrar essas seis chaves, a sexta chave é a organização, a auto-organização. Mais também do que simplesmente ser uma pessoa disciplinada e bem organizada nas suas coisas e no seu tempo, porque a organização, ela engloba um ponto muito importante, que é a boa administração do tempo. Mas para isso acontecer, de novo você precisa se conhecer, para saber o que te faz bem, o que te dá prazer, para que você consiga se concentrar naquilo que você faz. Sabe o que gera um bom ganho de tempo? Fazermos as coisas estando inteiros, presentes naquilo que estamos realizando. Presença é fundamental. Quando você está dividido, quando você não está inteiro nas coisas que você realiza, uma coisa que poderia ser feita em meia hora, demora três horas, não é verdade? Você começa a demorar, demorar, porque um lado seu rejeita aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, a disciplina do tempo não é apenas uma questão de impor limites de horário. Não adianta você tentar se estressar, forçando um comportamento. Você precisa aprender a trabalhar dentro do prazer, com total envolvimento. Para isso existem alguns mecanismos psicológicos que precisam ser trabalhados, até terapêuticamente, para que você consiga alcançar uma ótima organização. E para resumir, eu diria, criar na tua vida uma harmonia, onde toda a sua vida funcione como um organismo saudável, um organismo perfeito, cada setor da vida como um órgão funcionando de acordo com a sua função e sem sobrecarregar os outros órgãos, não é? Que é o que acontece com a nossa saúde, com o nosso corpo. Se um órgão fica doente, começa a sobrecarregar os outros, não é? Então, é muito importante que você aprenda a trabalhar cada campo da vida de uma maneira bem ordenada. Legal, turma! Procurei passar para vocês aqui, foi um vídeo até maior, não é? Mas para poder dar aqui uma mini aula, aqui sintética, porém espero que impactante. Bom, gente, tudo que vocês ouviram aqui, nessa grande síntese, faz parte de um projeto, um curso que eu realizo no Espaço Entre Vidas, o meu espaço, o meu núcleo de desenvolvimento humano em São Paulo. O curso chamado Dinamizando a Vida. Um projeto que vem alavancando a prosperidade e o sucesso de muita gente. Um belíssimo trabalho, ok? Bom, se você curtiu o vídeo, dá seu like aqui, super importante para mim esse feedback de vocês. Faça aqui embaixo seus comentários, sugestões, que eu vou inclusive transformar em novos vídeos, ok? Não deixe de se inscrever, se você ainda não for inscrito. Não deixe de compartilhar então esse vídeo, se você curtiu, se te ajudou, para que eu possa, através do vídeo, ajudar mais pessoas também, ok? Grande abraço a vocês, até a próxima!